Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia eu tô aqui pra falar com vocês de Gravity Circuit É isso aí, o novo jogo muito, 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 muito baseado em Mega Man como vocês podem ver Mas baseado de um jeito bom né, já que a gente teve, aí até teve né, o último jogo do Mega Man foi legal lá O Mega Man 9, se eu não me engano, ou 8, eu não lembro agora qual é o número exato, mas é um desses dois Foi legalzinho e tal, mas eu acho que fugiu um pouco do espírito do Mega Man por conta dos gráficos Uma coisa que eu gosto muito da franquia Mega Man são os gráficos, a pixel art que é feita é maravilhosa Era maravilhosa né, era muito bonita e agora eles foram pro 3D, que é um jeito mais rápido, mais prático de você fazer Não tá feio os jogos novos do Mega Man, mas olha isso aí mano, olha o Gravity Circuit, olha que gráficos incríveis Que pixel art sensacional que esse jogo tem e além disso ele pega a fórmula do Mega Man Ele consegue dar uma variada bem legal nela e botar golpes bem diferentes e ter uma gameplay um pouco mais dinâmica O Mega Man é dinâmico, tem o dash e tal, você pula e fica nas paredes e tal, mas eu olho esse Gravity Circuit e eu percebo que ele é um pouco mais rápido Ele é aquele jogo que vai depender mais da sua habilidade de perceber rápido o que tá acontecendo no ambiente e ter um reflexo bom né cara Então ele vai ter acho que essa diferença e assim, ele é um clone de Mega Man, não tenho o que falar, mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa Quando é bem utilizado a gente já teve aí alguns outros exemplos que fizeram isso muito bem O Shovel Knight é mais ou menos um clone de Mega Man tá galera, e é um jogo que fez muito muito sucesso, é um jogo muito muito bom Então cara, esse Gravity Circuit aí eu acho que tem tudo pra ser um jogaço, pra mexer aqui com os véio que tem muita nostalgia por Mega Man Sei que a galera mais nova não tem, que infelizmente demorou muito pra saírem jogos novos bons de Mega Man né cara Mas os jogos lá do Super Nintendo, principalmente, eu do Nintendo também, mas os que mais me pegaram foram do Super Nintendo São jogos fantásticos, incríveis cara, e todo mundo tem que jogar E se assim né, já que a gameplay daquele lá, eu acho que não é datada, mas é um jogo mais antigo, mais difícil de acesso Agora a gente tem aí esse Gravity Circuit aí, que tomara que a galera nova aí que jogue né, porque se é um jogo novo Vici, e daí sim fica com vontade de voltar e jogar os Mega Man antigos né cara Então tá aí, é um jogo que eu, cara, tô muito esperando aí, não tem dado de lançamento infelizmente Mas ele vai sair pra Play 5, pra Play 4, pra Switch, pra PC Então tem tudo aí pra você poder jogar e se divertir Então mais um indie aí, muito da hora, de uma coisa muito boa que veio na indústria Que são os jogos indies né cara Então é isso aí, deixa aí nos comentários agora aí se você é fã de Mega Man, qual o seu Mega Man favorito E também se você gostou aí do Gravity Circuit, se você tá achando ele bem divertido, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí E aí E aí E aí E aí